Música Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu não quero te amar Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que precisa de mim Se eu te perderia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu pego Faço um tipo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu me engano, não há de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa altura de dizer que não te quero Colocando as aparências E fazendo as evidências E acho que aquele perdido Se eu não posso imaginar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De dizer que não te quero Eu te quero mais você Eu preciso do que eu creio Eu me pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa no bem Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa no bem Faço um tipo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que estou com você Tenho medo de pensar em querer Eu preciso aceitar o que não dá mais Pra separar as nossas vidas Olá Nessa luta, eu sei que não se quer Onde tantas aparências A situação das evidências Eu impedindo Se eu não posso me amar Meu coração Eu sei que te amo Cheio de tia Me dá o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu tenho a minha vida Não sei fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Me tem saudade Diz que ainda você quer de mim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que ainda você quer de mim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que ainda você quer de mim Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é verdade Obrigado.